Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações da música nordestina A cantora Juliana Bondi foi dançar com o senhor em cima do palco E esse senhor era casado e acabou que rolou uma grande confusão em seu show E momento circula nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que Léo da Banda Lambaçaia acabou desabafando sobre sua trajetória Mas antes de me adiar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a Banda Lambaçaia O que acontece? Léo do Moro, vocalista da Banda, acabou desabafando sobre a sua trajetória Falando mais precisamente do momento em que ele entrou na Banda até os dias atuais Pois as pessoas falavam que quando a Banda estourou iria ser um sucesso até depois do Carnaval E depois disso a Banda meio que iria sumir E de lá pra cá já são 5 anos aí que Léo está com contrato com a Banda Lambaçaia E a Banda já tocou praticamente em todo o país Vejam o pequeno desabafo que ele fez Barbinha alinhada É, barbinha alinhada Galera, eu falo uma coisa pra vocês Eu assinei meu contrato com o Lambaçaia no mês de maio de 2017 2018 No mês de maio de 2018 O contrato já venceu Já se renovou E a gente, graças a Deus, continua fazendo nossos shows Continua subindo nos melhores palcos Continua levando alegria Continua arrastando multidões por onde a gente passa Viajamos esse Brasilzão todo aí A gente viaja esse Brasilzão todo fazendo show E isso é maravilhoso porque É aquele caso Quem dá a palavra final é Deus Quantas vezes, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que a gente não passava do carnaval Tinha gente que falava assim Ah, isso aí é um sucessozinho de verão Aí não passa do carnaval Mas As pessoas que falavam Que falaram isso Na época Esqueceram que O sucesso Da gente Quem deu foi Foi o grandão da Galileia Foi Jesus Jesus que nos abençoou E é ele que vem nos abençoando sempre Então Olha a gente aí Cinco anos, meu irmão Cinco anos Veio dois anos de pandemia E a gente não desanima Eu, Ricardo e Rafael Sempre inovando Sempre buscando Sempre correndo atrás Pra bater música Gravando sempre Lançando CDs Discos diferentes Gravando DVD Gravando clipe E por aí vai Então Maravilha Então galera Eu tô falando isso Sabe pra quê? Pra falar pra vocês Que quem determina O seu sucesso Quem determina É Deus Esqueça Entendeu? Tem uma frase de um livro Que fala Se você não quer ser criticado Se você não quer ser Contrariado Odiado Morra Ou se não Se isole dentro de sua casa E fique lá Até apodrecer Porque não tem como Vai ter sempre gente Querendo Colocar um prazo de validade Naquilo que você tá fazendo Entendeu? Ah, você compra um carro novo Ah, porra Esse carro é bom Mas porra Aí você não vai vender nunca Quebra demais Aí por causa disso Você já não compra Porque aquela pessoa Que tá criticando Quer ver você Sem aquele carro Porque ela sabe Que aquele carro É melhor que o dela Ou que você vai ter E ela não vai ter E por aí vai Carro, moto, casa Seja o que for Então, velho É preciso ter E acreditar Ir pra cima Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Léo da banda Lambaçai Acabando desabafando Sobre essa situação Porque é assim, velho Eu acho que O segredo da banda Lambaçai Acho que o segredo de tudo É Deus, né, velho Mas uma das coisas assim Que eu acho É que a banda Ela é uma das poucas bandas De lambada Que faz sucesso E a lambada Por ser um gênero Que tem seus altos e baixos As pessoas sempre curtem E hoje A banda Lambaçai É uma das poucas bandas Que começou com aquele estilo próprio E está até o presente momento E isso as pessoas Sempre vão se identificando Com o artista Tudo mais Se identificando Então é a banda Hoje que se popularizou No meio da música Nordestina Mas enfim Deixe aqui embaixo Comentário O que vocês acharam aí Desse depoimento de Léo Da banda Lambaçai A outra notícia Que eu resolvi mostrar Aqui pra vocês É envolvendo Juliana Abonte Hoje a Juliana Abonte Faz eu rir demais O que acontece Ela foi lá Sempre no show dela Ela chama Uma ou duas pessoas Que estão ali No evento E assistindo a apresentação Pra ir pra cima do palco Ela faz uma performance Onde coloca o cara lá O gemado E as meninas começam a dançar E tudo mais Aquelas cenas E um desses casos Que ela chamou pra dançar Era um senhor Porém Esse senhor em si É casado Veja o que foi que aconteceu Como é que é isso Vaselina Vaselina Tio pra mim Por que Você é casado Com certeza Ele era casado Ele era agora Não é mais não Gente, ele falou Que era solteiro Você falou Eu não Perguntei ali Você falou Não Falei nada Não Cadê a mulher dele Que jogou o negócio dele Entra pra brava Ele vai envolver Com a solteira Desculpa Eu acho que era solteiro Ele vai ter bonito Desculpa Pois é Rapaziada Como vocês viram O senhor Era casado Será que esse soldado Ele vai voltar pra casa Casado Cara Que situação Complicada Essa de Juliana Bond Mas enfim Rapaziada O que vocês acharam Disso mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários Hoje eu não vou conseguir Obrigado rapaziada Assistir o vídeo Até aqui Puta merda Mas enfim Rapaziada Esse filme de hoje Muito obrigado Não vou conseguir Tamo junto Rapaziada É Eu